Fala galera, tranquilo, beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês Sejam bem-vindos ao canal E hoje estamos aqui para fazer mais um vlog E hoje aqui estamos no Parque São Lourenço Estou aqui com a Shirley, minha companheira De todas as horas, né? Onde a gente sempre está junto Procura sempre estar junto, né? Em nossas atividades e esse passeio aqui Não poderia ser diferente Então pessoal, vamos lá para o passeio, sem mais delongas Beleza? Vamos lá! E é isso aí pessoal, estamos aqui no Parque São Lourenço E esse parque aqui surgiu na década de 70 Quando houve aqui um rompimento da represa de São Lourenço Em 1972 ele foi inaugurado E é justamente para conter as águas dessa represa E conservar essa área aqui O parque foi criado para conservar essa área Onde foi represado o lago, ali próximo ao lago Aí foram plantadas essas árvores aqui ao redor Que vocês já puderam ver O lago é esse daí, ó Grande que estão aí E aqui dentro também, aqui dentro do parque Já funcionou Uma fábrica de cola E uma fábrica de adubo também E ele é administrado aqui pela prefeitura De Curitiba, né? E tem uma área de 204 mil metros quadrados É bem grande, né? Por ser dentro da cidade, né? Muito grande mesmo Então é isso aí pessoal Não vou falar muito não nesse vlog Eu vou mais mostrar As belezas aqui do local, tá? Aí aproveita aí o passeio Beleza? E é isso aí Eu disse que eu não ia falar muito Mas eu não resisto não Eu tenho que falar alguma coisa Eu gosto sempre de estar falando meus vlogs Cuidar aqui Que eu estou na ciclovia aqui também Sou meio acanhado ainda pessoal Para fazer vlog Mas A gente vem Destravando aí Fazendo Estou aqui com a Shirley A companheira, né? Sempre gostamos de estar nesses passeios juntos E é isso aí Então vamos lá Vou botar vocês para olharem Muito bonito, né pessoal? Aqui, ó Olha aí Esse caminho aqui, ó No meio a essas árvores Muito lindo mesmo Diz aí se você já Se você conhece esse local aqui Já veio por aqui Conte aí qual é a sua experiência Eu estou gostando Como aqui em Curitiba Como eu já falei no vlog anterior É um local que eles preservam muito O meio ambiente, né? Aqui a gente vê funcionar mesmo Essa questão de preservação Porque tem diversos parques urbanos Aqui na cidade Que são locais para os curitibanos Poder aproveitar E também quem vem visitar, né? E esse parque aqui é um deles Criado Pelo Pelo acontecimento Que não foi muito legal, né? Mas hoje aí tem Contra a visita de muita gente E aqui pelo parque Ela tem essas áreas de recriação infantil, ó Você pode trazer o seu filho Para brincar, né? E é isso aí Vamos lá Eles têm preocupação aqui também Tanto com o meio ambiente, ó Que você pode verificar aqui Por dentro do parque, ó Que em toda a extensão dele Tem essas caixas de coletas, ó Essas caixas de coleta aí Que é para Coletar o lixo Gerado pelo turista, né? Ou pelas pessoas que estão aqui Eles realmente têm uma conscientização Bem melhor do que Diversos locais aí Diversos estados, né? Até mesmo na própria cidade Se você andar aqui por Curitiba Você vê que é uma cidade já Bem mais limpa que outras, né? E isso aí começa através Dos moradores locais, né? A consciência dos moradores locais É um local bem legal, ó Pode colocar aí no seu roteiro aí De passeio quando você vir a Curitiba É um local bem interessante Para você visitar e conhecer E os parques aqui Todos os parques aqui Que você Quando você vem aqui Eles estão cheios, né? De pessoas praticando Atividades físicas É muito legal E, ó Aqui tem os aparelhos, ó As pessoas podem praticar Essas atividades, né? Bem legal, ó Muito bonito E também, ó Muita araucária aqui, ó Araucária hoje aqui No estado do Paraná Não sei se é só aqui No estado do Paraná, né? Mas em diversos locais aí Tá proibido a extração Dessa árvore Se você não conhece a araucária, ó Essa daí, ó Tá vendo? Essa daí, ó É um tipo de pinhão, né? Ela dá aquele fruto Que a gente come geralmente No final do ano Que é o pinhão Bem gostoso, por sinal Então, ela É preservada aqui Na região É um símbolo, né? Aqui do Paraná Essa região aqui Tá aí, ó Mais aparelhos, ó De ginástica, né? E, ó O lago aí, ó Bem grande, né? Esse lago E aqui Ele faz divisa aqui Com a cidade, né? A cidade Tá bem no meio da cidade Ele também, né? Geralmente A maioria dos parques Aqui em Curitiba É tudo dentro da cidade São os parques urbanos, né? Esse daqui É mais um parque urbano Ainda Tem aquela extensão ali toda Nós vamos passar por lá, ó Tá vendo? Vamos caminhar por lá Pra vocês verem também Estamos chegando aqui Já Próximo aqui Ao Memorial Paranista É aí que tem as esculturas Os animais em silvestre Então é isso aí Fiquem com as imagens agora aí Mais tarde Daqui a pouco a gente Falar mais alguma coisa Beleza? Tchau 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 Olha a pose dela Tá descansando, mas mexe pra ver Vamos ver aquele outro ali, ó É interessante, ó Um índio segurando, acho que uma flecha, né? É, a flecha é um arco E aí, pessoal, o que tá achando? Tá gostando? Rapaz, se estiver gostando, já deixa aí seu like Se não for inscrito no canal, ainda se inscreva Beleza? Compartilha em suas redes sociais Comente Vamos ver aquelas outras onças ali, ó Tem mais duas ali, ó Bem talentoso esse artista, hein? Aí, ó, o carro que você tem aí pra olhar aí, ó É a oncinha com filhote, ó Aqui outra onça na espreita, ó, tá vendo? Essa daí provavelmente ela tá cuidando da mãe com os filhotes ali, ó Eu acho, né? Aqui outro índio, ó E outro portal, né? De entrada aí, ó Tchau, tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto